Boa tarde, meninas. Olha, estou aqui outra vez para tudo para você na trono. Mas, vocês sabem de uma coisa. Ontem, quando eu estava a fazer, eu ia fazer um colho de queijada, mas eu pensei melhor, eu disse, ah, eu vou fazer outra receitinha para as pequenas virem, mas ou menos. Como é que vocês fazem? Que as pessoas pensam que é outra receita, é muito diferente. Mas é como é que vocês fazem a tarde de queijada. Portanto, eu vou, tenho aqui, esta receitinha foi o que seguiu a 500 gramas de queijão, 6 gemas de ovo, 250 de açúcar, 50 de faranha e 50 de mantega terreteira. Vocês põem no micro-ondas e já. Portanto, a gente amassa isto tudo na maçadinha. Vou amassar isto, tem que ficar com as queijadas. Vem, vem tudo. E, vou ver ali as minhas queijadinhas estão coisinhas. E este dia vocês misturam tudo junto. E, vou amassando. Já que eu estou com a mão na maça. E, ficou aí, estou a dar para vocês verem. E, a farinha vai-te a outra. Estão bem, vai-te adiante. Só amassam a primeira coisa. E o açúcar. Portanto, se vocês não puderem comer o açúcar direto, Podem reduzir-se. Vocês já sabem o que é que eu digo sempre para vocês, as minhas queridas. Se reduzam. Não tenham medo. Se não puderem, são diabetes. Diabetes que hoje não possam. Querem comer um potecém também. Os pequenos também têm que comer um coisinha de vez em quando doce. Que é quando há um sustento. Vocês devem ter um açúcar de coco, que não faz mal. Faz mal. Vocês não podem exagerar. Mas, não tem nada a ver com os outros açúcares. Vocês sabem que eu... Pronto. Já está. Tem que ficar assim. Vou mostrar outra vez para vocês verem. Se for uma receita maior, vocês se fizerem um coelho ou a mais. Outra vez uma troca para vocês aprenderem como é que se limpa as mãos. E já está. Isto fica quase de top. Está longe dos meus também. E vou mostrar, entretanto, que eu não gostei de... Mais para as casadas. E como eu disse, a bolsoiais nunca se deve ter nada no lojo. Bolsoiais. Deixam a massa, fazem uma bolinha. Guardam. Claro, porque se fizerem queijadinha, vão fazer isto numa medeia. Guardam a maçanha. Embrulhada. E vou verão nas queijadinhas. Que elas já estão. A ficar lourinhas. Mas isto forna. Ampleto. E, às vezes, dá mais cor no lado do que no latão. E, como eu já sei, que eu gosto de me enganar, lá que vou enganando dele. Pronto, senhores. E, aqui a mesma massa. E, já descansou, para poder esticar. Já tenho a carteira ali pronta. E, eu vou forrar uma carteira. E, este feito é tipo uma tarta. Ou, há muita gente que chama a cajada. Chegando. Pronto, com esta massa. Mas, se vocês fizerem, por exemplo, uma maçã de terra. Que é uma coisa que vou... Porque, ainda não cheguei à semana da tarde. Esta semana é a semana do recadinho. Que vocês vão voer. Agora, isto já está entrando nos olhos. Se não é que não há aquelas primeiras desgraças que eu trouxe. Olha, vem. Olha, ela colou muito a senha. Mas, eu já... Isto, às vezes, é bom estas coisas acontecerem. Que é, para vocês verem como é que volta-se outra vez. Foi um pedacinho de farinha que levou a menos. E, é que vou ter que ter mais um pedacinho. Mas, é cá. Faço isto assim. E, volto a fazer outra vez. Está, às vezes, é bom. Porque, assim, vocês vejam. Como é que se faz. Fazem isto. Ela, quando acontece isso. É porque falta farinha no chão. No fundo da mesa. Vocês fazem isto. Põe ela finha. O mais que vocês puderem. Hoje, até parece um mapa. Olha, isto parece a massa folhada. Quando a gente está tendo curso. Fica, parece um mapa da madeira. Quando se traz ninguém. Quando se tirou o curso, a gente sai do curso. Mais ou menos, é fazer um mapa da madeira. Quando se está, voltas ao máximo. Mas, assim, daí. A continuação, a gente vê que é. Faz aqueles quadradinhos. Que é uma beleza. E, assim, foi a minha massa de ouro. Ela foi descansar-me da senha. Ela faz isto. Pronto. É isso que era a engrulha. Que ela está. Boazinha. E, ela vai vir para a minha carteira. Tem aqui um bloquinho. Vocês vão tapá-la. E, eu podia juntar mais. Esta parte também. Agora, talvez nem se que seja preciso. Vou deixar isto. Que eu vou fazer um duelo. Se vocês quiserem. Para outro tipo de torta. Vocês puxam até cá abaixo. Mas, como eu vou fazer a cajada esguente. E, eu vou tirar os cháses de massa. Porque, aqui em baixo. E, vou fazer um comandante. Ah, esse o que me faz as mentes. Porque, vocês já repararam nisso. Coisinha de manteiga. Que eu daquei. E, eu vou aldravar. Isto cá sou uma aldrabona. Minha irmã toda a vida me chamou. Ah, quem me dera se cometeu. Aldrabar, isso é ibuna. Mas, é verdade. É que há aldrabo. E, graças a Deus a Nossa Senhora. Eu também pia-se. Eu ponho sempre uma avelinha à Nossa Senhora. Lá sempre. Olha, eu já pôs um ramo de rosas. Quando, não me deixe ir ao supermercado. Eu só tenho uma vez por semana para ir. Isto aqui. Andam. Tudo nunca controlou. Não é para sair. Aqui, não deixe. E, eu fui. Comprei uma avelinha. Para agradecer a Nossa Senhora. O meu de mal. E, eu que estou por. A minha avelinha da Nossa Senhora. E, então. Ela, tem que agradecer sempre. A Nossa Senhora. Terem-me dado uma mãozinha. Estão pequenininha. Mas, que eu gosto de trabalhar com ela. Pronto. Estão a ver? E, já está. E, já está. Isto é assim. Uma das oficientes é de saíte. Olha, e agora fazem a mesma coisa. Fazem isto assim. Que é para ficar uma tarde de noite. Pelo amor de Deus. Não me façam. Tarde e feia. Isto é assim. Vai para uma meiazão. Toda a gente repara. Principalmente, quando há uma faiesta. Vá. Estas coisas assim. Tenham a mal. Vocês reteiam. Façam uma coisa gentiosa. Quando há não me faia. Para impressionar. Vocês têm que impressionar. E, depois, também têm que me mandar a fotografia. Para eu ir vendo como é que estas coisas estão a ficar. Eu, agora, estou a ficar triste. Pequenas. Que eu acho que vou ter que arranjar uma assistente. Para me dar resposta. Olha, isto tem sido uma desgraça de mensagens para cá e para lá. Olha, está mesmo no ponto. E eu, tirou umas. E já meteu. Só que, eu redoso um bocacinho o forno. Porque, como demora mais. Eu vou pôr os óculos. E vou pô-los. A 170. Mais ou menos. Até dar uma corzinha. Olha, agora. Isto ainda está quente. Olha, eu, agora, estou aqui de volta. Para vocês verem. A tarta já está quase fria. Mas, eu vou explicar como é que fez enquanto está quente. Quando sai do forno. Vocês pegam uma pincela. Tiram um bocacinho de manteiga. E barram ela toda. Para ela ficar com broilho. Tá. Cajado. Está bem? E. Tiram da tarteira. E vão ter que fazer isto assim. Puxam assim. Já tenho aqui um pronto. Então, eu vou ver que não é. Se fizerem com mais quantidade de água. Fiquei a maior. Mas, é suposto ser uma alimentação de uma cajada esguiante. E olha, minhas queridas. Enquanto vou sair isto. Enquanto isto é fácil. Eu já fui ao meu jardim. Apanhei os amores perfeitos. E uma menta. Uma menta. Eu já disse a vocês que estão. E eu não estou na decoração agora. Não tenho recebido quase. Não tenho recebido em comunhão disto. Tenho que ter a base de taco-ay. Para não ir procurarem os meus cintos de pincelho de pastelareia. Eu peguei-lhe uma coisa de um taco-ay. De uma latinha de taco-ay. Uma tampinha. Cortei aqui a tesoura. Ou seja, nunca se desenrosca. A caia nunca me desenrosca. E para ficar uma tarde diferente. Eu vou deitar-me para cima da sua carne de foneado. A caia. É fochinha. Vocês não deitem muito. Para ficar também muito doce. Podem deitar para ficar mesmo no próton. Também que já faz. Já dá beleza também. E eu vou. Já estou por aqui para ficar deste lado. Podem fazer a vossa maneira. Podem fazer com dois garfos. Com pilhares. Hoje eu vou fazer esta a saia. E vocês levantam. E já está. E vocês agora vêm aqui. E fazem uma decoraçãozónia. A vossa maneira. E cá faça aqui. Prontos. Não interessa. Qualquer coisa. Quando eu tenho de foneais rápidos. Eu não pongo muita coisa. Mas vocês sabem. Isso é muito prático. Pagam assim. Já passei por água. Sacudei bem. Vocês sabem que isto. Por direto. Em cima de sobremesa. Têm que ser certificados. Hoje uma êxito a cura. Porque. Eu não uso nada. Nada. De produtos. É tudo natural. É adobo que eu uso. Feito com banana. Casca de banana. Casca de uva. Tudo acabam. Deixo secar. E. Os ovos. E vou adobando as minhas plantinhas todas. E. Já está no céu. Tarde. Prontinha para ir. Está a mesa. Olha. Fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Que não sei.